Música Está a começar o Raios X Sporting, vamos conhecer os temas que vão marcar o programa de hoje. Ponto final na especulação, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou que é candidato às eleições de 5 de março. Em entrevista à CNN Portugal, o líder dos Leões confirmou que tem como objetivo eliminar o fosso para os rivais no próximo mandato. Depois da vitória em Vizela, os Leões de Rubén Amorim já olham para a recepção de sábado ao Sporting de Braga. Jovane Cabral treina integrado e é reforço para Rubén Amorim, para a 19ª jornada da Liga Portuguesa. Quatro prémios em sete nomeações, a equipa de futsal do Sporting arrasou nos Futsal Planet Awards. É o Raios X Sporting que esta semana, excepcionalmente, vai para o ar à terça-feira. Estamos todos reunidos, como de costume, para analisar o universo do Sporting, com Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivence. Eu cumprimento os quatro, dois destes convidados aqui em estúdio, Miguel e Manuel. Muito boa noite. O João e também o Pedro, a partir de videochamada. Boa noite também para os dois. Bem-vindos ao Raios X. Miguel, a confirmação ontem da recandidatura de Frederico Varandas, a cerca de um mês e meio, mais ou menos, das eleições, permite criar aqui alguma estabilidade, maior estabilidade no clube e terminar com um possível ruído, que seria natural, perceber se o presidente seria recandidato ou não. Boa noite novamente. Eu diria que permite a criação, ou melhor, a não criação de um tabu e provocando sempre o tabu algumas instabilidades e algumas notícias extras. Acho que essa parte está resolvida e que o presidente, obviamente, será candidato nas próximas eleições. Manuel Fernandes, vimos jogadas e pormenores de grande classe em Vizela, numa grande exibição do Sporting. É a melhor equipa a jogar futebol em Portugal, o Sporting de Rubén Amorim? Sem dúvida, sim, mas a jogar futebol há uma distância grande dos outros. E eu posso dizer que aquilo que aconteceu em Vizela foi jogadas daquelas que quem gosta de futebol acha que aquilo é um hino ao futebol. Triangulações, passe rápido, amortiz para os colegas finalizarem. Os homens da frente, em conjunto com o médio mais ofensivo, que era o Bragança, fizeram coisas divinais. E os dois golos, como eu disse, é um hino ao futebol. João Ivença, Mateus Reis esteve também em grande plano, foi um dos jogadores em destaque nesta vitória em Vizela. Pergunto-se se ele, nesta altura, é um dos melhores e mais versáteis defesas a atuar no Campeonato Português. Boa noite. Sem dúvida, é um jogador que consegue jogar muito bem a defesa central, muito bem a defesa lateral, combina muito bem com qualquer jogador que jogue nessa posição. Faz uma dupla fantástica com o Nuno Santos, à semência daquilo que já havia sido aproveitado no Rio Ave, quando estava na altura com o Carvalhal. Portanto, eu acho que faz até um jogador que nós temos para qualquer posição no eixo da defesa, nos três lugares, e também para o lateral. Portanto, é uma excelente opção que nós temos no Sporting, e é um defesa que está, na minha opinião, num dos melhores da liga atualmente, pela sua versatilidade, mas pela sua qualidade com e sem bola. Pedro Azevedo, a FIFA anunciou nos últimos dias que vai passar a utilizar a inteligência artificial no vídeo-árbitro, nomeadamente na revisão dos lances de fora de jogo. Parece-te que o futuro do VAR pode passar por aqui? Boa noite a todos. André, na minha opinião, tudo o que possa ajudar a equipa de arbitragem na tomada de decisão de uma forma mais objetiva, é uma mais-valia. seja na colocação das linhas de fora de jogo, ou num lance de golo, num golo, tudo o que possa ajudar a tomar a decisão correta, toda a tecnologia que ajuda à tomada de decisão correta, deve ser adotada, traz mais objetividade, mais transparência, e uma maior verdade desportiva. O dia de hoje está a ser marcado pelas muitas vitórias do Sporting nos prémios da Futsal Planet Awards. Falamos de alguns dos prémios, ou de um dos prémios mais prestigiados da modalidade da Futsal, atribuídos pelo site Futsal Planet. O Sporting arrecadou quatro prémios, prémio para melhor equipa, melhor jovem, melhor treinador e melhor guarda-redes. Os ideões dominaram totalmente as distinções a nível internacional na modalidade da Futsal. A brilhante prestação na época passada da equipa de Futsal do Sporting foi coroada com vários prémios atribuídos pelo site espanhol Futsal Planet. Os campeões europeus levam para casa os Oscars de melhor equipa, melhor treinador, com Nuno Dias finalmente a ser distinguido, na segunda vez que levantou a Liga das Campeões da modalidade, melhor guarda-redes, com Guita a superar a concorrência, e ainda melhor jogador jovem, depois de Ziki ter vivido um ano de excelência ao conquistar todos os troféus no Sporting e ainda o Mundial pela Seleção Nacional. Alex Merlin e Pani Varela também estavam nomeados, mas para a categoria de melhor jogador do mundo, que acabou por ser entregue ao Internacional Brasileiro Ferrão. De referir também que a Seleção Nacional portuguesa venceu o prémio de seleções, assim como o selecionador nacional, Jorge Bras, pela conquista do primeiro Mundial de Seleções, que contou com o contributo de nada mais, nada menos, que ser jogadores do Sporting Clube de Portugal. E este é naturalmente um grande feito por parte do Sporting Clube de Portugal e desta equipa que dominou totalmente, Miguel, a modalidade no ano passado. E nós tínhamos falado aqui no último programa, até nos questionávamos, tu questionavas-te o que é que faltava a esta equipa e o que é que faltava ao Sporting para finalmente vencer aqui estes prémios da Futsal Planet. De facto, não faltou nada porque foi uma época perfeita para a equipa de futsal do Sporting. Sim, o primeiro, acho que temos que dar os parabéns a todos, àqueles que estavam nomeados, àqueles obviamente que ganharam o prémio. Também temos que dar os parabéns ao clube, porque, como dizia o Of, que estava a lançar as imagens, são os Oscars do Futsal e vermos o clube reconhecido desta maneira deve ser algo que orgulhe a todos os Sportingistas. Do Nuno Dias, não diria que... ou melhor, acho que há sempre poucas palavras para descrever o que o Nuno Dias tem feito aos comandos desta equipa de futsal, transformando o Sporting na melhor equipa do mundo e com tantas conquistas e com tantos prémios individuais. Ainda personalizando, obviamente o Guita está de parabéns, mas acho que devemos também olhar para o Ziki, que ainda há relativamente pouco tempo era um miúdo da formação e que de um ano para o outro tem este ano de sonho ganhando tudo pelos clubes, ganhando pela seleção e vendo o seu talento reconhecido. Mas acho que o importante é desfrutarmos deste momento e continuarem a trabalhar, como tenho a certeza que vão trabalhar, para manterem esta linha e para manterem esta fasquia que está muito elevada. O Sporting tem então a melhor equipa de futsal do mundo, tem também o melhor jovem, como aqui vemos, tem o melhor treinador, tem o melhor guarda-redes, são quatro prémios, sete nomeações tinham o Sporting para estes Futsal Planet Awards, acaba por vencer quatro distinções e é sem sombra de dúvidas a melhor equipa de futsal do mundo. Vamos avançar neste Raio X Sporting para outro tema que marca a atualidade, nomeadamente a candidatura confirmada ontem de Frederico Varandas, presidente do Sporting, às eleições de 5 de março. A decisão, como eu lhe disse, por acaso ainda não disse, mas nós vamos nos recandidatar, agora sim oficialmente, nós vamos nos recandidatar. Não foi um tabu, não foi intenção nenhuma fazer um tabu. Como o Rui coloca a questão, se eu vou ser recandidato, serei novamente candidato, eu sou a minha equipa. Isto exigia que a minha equipa também o quisesse ser. Tive, obviamente, de falar inicialmente com a minha família. Isto é sempre um cargo que eu considero sempre extremamente egoísta, porque, ao contrário da maioria dos outros empregos e funções, esta afeta muito as pessoas que estão à nossa volta. Nunca pensei em não terminar o mandato. Isso nunca. Ou melhor, quando decidi recandidatar-me à presença do Sporting, acreditei e sabia que venceria as eleições e acreditava que o caminho, o rumo que nós teríamos que levar para o Sporting levaria ao sucesso. Também sei que essa foi uma das armas do sucesso alcançado, foi nunca nos agarrarmos à reeleição. Nunca. Tivemos que tomar, porque nós acreditávamos que esse era o caminho, medidas muito impopulares. Fizemos. tivemos que tomar medidas que muitos sócios e adeptos, grupos de adeptos, não iriam entender. Saberíamos que tínhamos que fazer, como eu costumo dizer, pôr o dedo na ferida. Quarenta anos de insucesso, de uma forma generalizada, não se explicam apenas com fatores externos, explicam-se muito com fatores internos. Isso teria que ser mudado, teria que ser duro. E foi, não é? Foi. A confirmação por parte do presidente do Sporting de que é candidato que se vai recandidatar às eleições no clube. Elas estão marcadas para o dia 5 de março e, no fundo, olhando aqui também para esta entrevista e nós vamos poder ouvir mais palavras, Miguel, as ideias mais fortes do presidente Frederico Varandas, quando ele diz que de facto que tomou ao longo deste mandato sobretudo no início decisões muito impopulares e muito difíceis, pergunto-se se isso no fundo é a prova de que, como dizia depois aqui mais à frente Frederico Varandas, de que não dava como certa uma nova candidatura, ou seja, tinha o objetivo de fazer um mandato, tinha objetivos para este mandato e que depois esta decisão de avançar para as próximas eleições mereceu aqui uma reflexão porque o cargo implica naturalmente tem consequências para a equipa que o acompanha e também para a sua família. Frederico Varandas entrou no Sporting com o objetivo de cumprir este mandato e não tendo de facto como garantido que se ia candidatar um segundo mandato. Sim, eu acho que desde a eleição do Conselho Diretivo que várias foram as mensagens nesse sentido e que relembro-me que muitas vezes o que o Presidente e a sua equipa diziam era que queriam deixar o Sporting melhor do que aquilo que tinham encontrado. E aos dias de hoje acho que é inequívoco e é unânimo que o Sporting está melhor do que estava em 2018. Obviamente e também como o Presidente disse não só na entrevista de ontem mas já algumas vezes estamos melhores mas não está tudo feito ainda falta fazer muita coisa e eu acho que o projeto é esse no fundo é continuarmos a trabalhar para o tal fosso que havia com os nossos rivais continuar a diminuir para num mundo ideal e num mundo verde e num mundo leonino os conseguirmos ultrapassar nessa evolução interna e de certos processos etc. E por isso todo o crescimento tem alguma dor e eu acho que é isso que o Presidente se referia quando falou e obviamente nós sabemos que não foram não foram não foi tudo um mar de rosas digamos assim mas mas conseguiram-se aqui coisas nos últimos anos que que convém ser valorizadas a começar que quem porque não foram sequer quatro anos de mandato são três anos e meio por causa das circunstâncias mas não deixa de ser de realçar que o Sporting nesses três anos e meio e apenas no futebol olhando para o futebol ganha cinco títulos ganha dois com Marcel Kaiser e ganha três com Ruben Amorim obviamente o do Ruben tem um valor especial e um sentimento especial porque foi aquele que nos permitiu ser campeão ser campeões passados a nove anos e eu acho que é esse sentimento de conquista e depois poderíamos olhar e dizer ok mas tiveram sucesso no futebol mas não foi mas o resto acabou por cair pelo contrário relembro que eu acho que são cerca de 30% dos títulos totais do Sporting dos títulos europeus ou dos títulos internacionais conquistados pelo clube foram conquistados também nestes últimos anos e acho que é essa matriz vencedora e essa vontade de fazer mais e melhor que é a motivação para que o presidente se recandidate e que a grande maioria da sua equipa o acompanhe precisamente Frederico Varandas nesta entrevista à CNN Portugal admitiu que tem como grande objetivo neste segundo mandato a que se candidata terminar e eliminar o fosso para os rivais falando também e num percurso de visão destes três anos e meio à frente do Sporting o presidente leonino disse mesmo tal como dizia também aqui o Miguel que a missão que tinha para estes primeiros três anos e meio à frente do clube era deixar o Sporting muito melhor do que em setembro de 2018 a minha missão a minha função é chegar ao final deste mandato e deixar o clube muito melhor do que estava quando peguei e se eu hoje decidisse não me recandidatar o clube não está apenas melhor está muito 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 melhor do que estava em setembro de 2018 esta missão está cumprida o que é que me leva a querer continuar o Sporting é a parte irracional da minha vida eu sou uma pessoa muito racional que quando nos momentos de aperto nos momentos de decisão mantém sempre sempre cabeça fria para tomar as decisões o Sporting é o lado irracional o lado que eu não controlo o lado que eu tenho estado a controlar muito melhor recentemente mas é um lado que é um lado de paixão e de quem viveu de quem viveu uma paixão desde que nasci por intermédio da minha avó e quem fechou o primeiro campeonato com 20 anos eu sou obcecado nisso exatamente como fui na missão quando disse que o Sporting ia conseguir por o Sporting muito melhor que eu quero terminar esse esforço e eu quero terminar que aqueles miúdos não voltem a ser campeões passados 19 anos que vão para a escola e nunca mais já vem com as piadas do Natal e já percebi que pensa que nos próximos 4 anos vai conseguir isso reduzir o fosso reduzir o fosso eliminar o fosso é um dos grandes desafios então Miguel para este próximo mandato a que se candidata o Presidente Frederico Varandas sim André eu sou um bocadinho mais velho que o Presidente não muito mas um bocadinho mais velho que o Presidente e isto que ele estava no fundo a dizer das bocas que os Sportingistas ouvem de alguma até condescendência que existia de outros rivais para com o clube era algo que por um lado deixava alguma dor interior a todos os Sportingistas porque vimos grandes equipas eu enfim não querendo falar de todas as grandes equipas que vi que vi jogar pelo Sporting mas relembro que tivemos jogadores como o Fico o Peixe o Balakov de tudo a jogar ao mesmo tempo e que mesmo assim não fomos campeões podemos aqui depois estar a divagar e a discutir quais é que terão sido essas razões mas a grande verdade é que olhando para para a história o que está na história é que o Sporting não conseguiu esse objetivo e foi de facto tempo de mais como como já era há tempo de mais estar estes 19 anos sem ganhar o campeonato e se nos dissessem em setembro de 2018 que íamos estar aqui passado passado três anos e meio a constatar que o Sporting não só estava em janeiro em todas as frentes incluindo na Liga dos Campeões mas mais do que isso aquilo que foi conquistado e da forma como foi conquistada ou seja nós 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 e quando digo nós é nós Sporting conseguimos de facto com menos fazer mais e e conseguir ganhar o campeonato ganhar a Taça da Liga ganhar a Supertaça tudo no mesmo ano e ainda para mais com um projeto que que olhou para a nossa formação de outra maneira no tal modelo centrado no jogador que entretanto já foi reconhecido internacionalmente pela ECA todos estes são são tudo ingredientes que que os misturarmos enfim eu acho que que orgulha qualquer Sportingista e e mesmo se se fizermos um enfim se fizermos se recuarmos um bocadinho a estes a estes três anos e três anos e meio e e nos lembrarmos como é que as pessoas andavam na rua não era muito normal e habitual ver pessoas e jovens com camisolas do Sporting orgulhosos a andar no meio da rua hoje em dia eu diria que isso é algo muito mais comum e é algo que os Sportingistas fazem com o orgulho de ser Sporting e esta recuperação do nosso ADN do olhar para a formação do olhar para os valores do olhar para os seus objetivos mas também para o caminho que nos leva a esses objetivos acho que tudo isto mais uma vez são ingredientes que os Sportingistas hoje em dia têm e olham e sentem com orgulho e eu acho que isso faz toda a diferença Ainda nesta entrevista à CNN Portugal o presidente Frederico Varandas fez uma retorspectiva destes três anos e meio dos enormes desafios que teve à frente do clube nomeadamente a redução em cerca de 18 milhões de euros da massa salarial do plantel de futebol profissional o presidente do Sporting lembrou mesmo que o clube foi campeão nacional com cerca de 60% dos custos operacionais do rival Benfica 18 milhões de euros reduzimos e estamos a falar que obviamente ia haver percalços desportivos inevitáveis num processo de crescimento num projeto desportivo em crescimento alimentado pela formação ia ter que acontecer agora vamos dizer assim se eu podia ter um treinador em setembro de 18 que eu gostaria diferente adorava capacidade financeira tinha eles quererem vir é que hoje é muito diferente de ir para o Sporting hoje é muito mais fácil contratar competitividade tivemos que reduzir em 10 milhões no grupo Sporting chegamos em quarto lugar varandas está morto já perdi vamos a tentar fechar até acabar o final do mandato eu via isto e isto e isto o que é que era muito fácil ter feito eu ter bagarrado no meu demonstrador salgado de Zanha e dizia assim Zanha vamos ter que invertir isto porque vamos perder e temos que ter sucesso e sabe o que é que fizemos no último ano nesse ano em que fomos campeões ainda reduzimos 8 milhões repara aos 10 milhões que tínhamos reduzido em dois anos eu chego a boa mania preparar para a época ainda vamos ter que reduzir 8 milhões de euros em salários no grupo Sporting no futebol e nas modalidades ao todo 8 milhões de euros com os relatórios de contas dos três grandes e esta linha verde é do Sporting esta linha verde é do Sporting o Sporting é campeão nacional em 2021 estamos a falar custos operacionais e estou a tirar aqui compra de jogadores e venda de jogadores estamos a falar custos operacionais salários dos jogadores toda a parte operacional o tratamento de relva as viagens ou seja todos os custos dos três grandes mas fica 154 milhões de euros Porto 141 Sporting 91 significa que o Sporting foi campeão nacional com cerca de 60% dos custos operacionais do Benfica e 64% dos custos operacionais do Futebol Clube o que significa que é possível fazer mais com menos o que significa que o meu treinador o meu diretor desportivo os meus jogadores têm um mérito enorme enorme e que nunca para mim nunca será suficiente a elogia-los os elogios do presidente Frederico Varandas à sua estrutura à sua equipa Miguel porque de facto olhando aqui para estes números é uma diferença abissal de facto o nível de investimento do Sporting para os dois principais rivais e daí também Frederico Varandas dizer que o objetivo é no fundo continuar a tentar reduzir este fosso que ainda é muito grande por isso eu pergunto se de facto parece-te que foi dado o devido relevo o devido mérito à equipa do Sporting e à estrutura do Sporting esta conquista gastando muito menos é que não é menos é de facto é muito menos do que os dois principais rivais e estavam ali os números eu acho que sim não sei se por toda a gente mas acho que há muita gente em Portugal que percebeu o que foi feito nas condições em que foram feitas e que também se tem que perceber que o presidente e a administração não quiseram fazer este corte por por uma questão de mania foi uma questão de futuro do clube de se pensar na sustentabilidade financeira do clube de se olhar para o clube e perceber como é que podemos olhar para o Sporting com continuidade e com sucesso nos próximos 5, 10, 15 anos e obviamente é preciso coragem para para o fazer é preciso coragem para manter a linha e ou seja para desenhar uma estratégia e se manter fiel a essa estratégia ao longo deste tempo com pressões várias e situações eu diria que a certa altura até de alguma tensão física que existiram mas que a coragem demonstrada eu diria que em primeiro lugar pelo presidente foi de facto isso que também acho que motivou todos a trabalhar de uma forma de outra forma muitas vezes e relembro que a seguir às conquistas de Marcel Kaiser e até depois da entrada do Ruben o Sporting falha um primeiro objetivozinho que era o ficar em terceiro lugar e que perdemos esse objetivo a dois minutos do fim no Estádio da Luz no último jogo do campeonato eu também me lembro o que se escreveu nessa altura e as coisas que disseram e também sei que o que fez com que o Sporting mantivesse o rumo tinha sido alineado foi esta resiliência que o presidente sempre teve e que sempre e que essa resiliência sempre teve como um efeito uma espécie de escudo protetor dos seus e das pessoas que estavam com eles a começar no Viana no Ruben em toda a equipa técnica nos próprios jogadores etc e foi assim que eu acho que se conquistaram várias coisas acho que os Sportingistas também perceberam que não vamos ganhar sempre por muito que se faça tudo bem o futebol continua a ser um jogo o desporto tem muitas variáveis o que nós queremos e o que nós gostamos de ver é que existe um projeto que existe futuro do clube e que quando olhamos para as nossas equipas elas estão a dar tudo em campo e vemos quais a raiva dos jogadores quando as coisas não saem bem ou não saem tão bem quando nós gostaríamos e eu acho que esse no fundo é o caminho e é o ADN Sporting é aquilo que nos permite conseguirmos olhar para o tal futuro do clube para pensarmos no Sporting como algo sustentável e não como algo etéreo ou algo que foi muito bom mas que nunca mais o vai ser acho que esse sentimento ficou para trás e que agora é a altura de olhar em frente e de voltar a trabalhar nessa estratégia e a trabalhar para que o tal fosse que o presidente fala relativamente aos rivais desapareça que isso seria obviamente uma ótima notícia para todos os Sportingistas e o Miguel Braga falava aqui na resiliência do presidente Frederico Varandas uma característica que também foi destacada pelo próprio ele que disse que por exemplo se fosse a ligar ao que quase toda a gente lhe dizia sobre Ruben Amorim que não teria apostado no treinador que acabou por se sagrar campeão nacional sobre o futuro do técnico em Alvalade o presidente Frederico Varandas garantiu que Ruben Amorim está feliz no Sporting e que vai cumprir o contrato se eu fosse por isso se eu fosse pelo que diziam nunca teria ido contratar o Ruben Amorim hoje graças a Deus que hoje toda a gente acha que Ruben Amorim não fica no Sporting porque é bom demais todos achavam que não era treinador para o Sporting e foi uma jogada de antecipação eu não tenho dúvida nenhuma que nós tivemos que fazer naquele momento foi um momento estratégico foi um momento decisivo porque senão Ruben Amorim estaria num rival no final do ano quando nós fechámos o Ruben Amorim já havia conversações exatamente de pressão para que Ruben Amorim não assinasse para o Sporting Ruben Amorim hoje tem uma estrutura que dificilmente vai ter vai voltar a encontrar e eu já lhe disse isto e ele sabe disto dificilmente vai voltar a encontrar na sua grande carreira de treinador que vai ter e quanto a dizer isto é um diretor desportivo como o Guviano um diretor clínico como o Dr. João Pedro Araújo um Sport Scientist como o Paulo Barreira que vamos buscar o Arsenal é um homem feliz no Sporting fiz no Sporting com o contrato é de 2024 por isso para mim é um não assunto eu sei eu sei que o Sporting muitas vezes é sofríamos por não ter um Ruben Amorim agora estamos a sofrer porque temos um Ruben Amorim é que eu não eu não sofro nada as garantias de Frederico Verandas em relação a Ruben Amorim Miguel Ruben Amorim que de facto como dizia aqui o segredo do sucesso do Sporting está naturalmente em Ruben Amorim mas está também na estrutura que o acompanha um casamento perfeito digamos assim sim eu não posso estava aqui quando estava a ver essas imagens mas não o poderei contar obviamente mas lembro-me nesta altura quando começaram uns 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 digamos assim que o Ruben viria para o Sporting eu tive uma conversa ou melhor fui interrogar digamos assim de forma amigável obviamente mas interroguei o presidente fiz uma ou duas perguntas relacionadas com o assunto e lembro-me que ele que ele teve nesta altura uma conversa comigo de 5, 10 minutos onde me explicou a sua visão e as razões pelas quais o Ruben vinha para o Sporting era a pessoa certa para o lugar e eu lembro-me que fiquei convencido com os seus argumentos e com essa e com essa conversa isto para dizer o quê? que depois se olharmos para tudo o que se passou a seguir e para o reforço da tal equipa técnica que era uma coisa que já vinha atrás para toda esta visão e para para se encontrar especialmente um treinador que ouviu o que a administração disse e desde o primeiro minuto até hoje foi 100% solidária com ela ou seja nós já tenho alguns cabelos brancos e já vi publicamente e acredito Manel mais não por causa dos cabelos brancos mas um bocadinho mais velho do que eu que nós todos já vimos treinadores a fazer algum tipo de pressão ou algum tipo até de pressão pública às vezes para desculpando-se às vezes com a falta de qualidade disto, daquilo e daquilo outro ninguém está a dizer com isto que o Sporting é perfeito estamos a dizer que estamos a trabalhar ou que gostamos temos essa perfeição como um ideal que gostávamos um dia de atingir e eu acho que esse trabalho em conjunto de todos e de termos mais uma vez um treinador que vestiu a camisola e isso é inegável como ninguém e que percebeu essa visão que havia e a estratégia que havia para o clube e que disse ok, são estas as armas que eu tenho disponíveis para o meu combate é com estas armas mas que vou e não me vou preocupar que se existe uma arma mais cara mais bonita mais internacional mais isto ou aquilo são estas as armas são estas as armas com que eu vou jogar e eu acho que é esta conjugação de fatores que acaba por ter resultados altamente interessantes e de vermos um projeto tanto um projeto de clube como um projeto de jogadores como um projeto de equipa como um projeto de futebol no sentido em que aquilo que é apresentado pelo Ruben e pela sua equipa técnica é de facto se quisermos chamar aquelas coisas que se dizem de vez em quando é futebol de autor no sentido em que é uma tática que é sua que é muito vincada e que se vê que os jogadores trabalham diariamente para estarem cada vez mais à vontade nesse esquema nesse esquema tático e como digo acho que é a conjugação de todos estes fatores que acabaram por fazer a diferença e que espero que continuem a fazer a diferença e que nos permitam ter mais algumas conquistas foi o ponto de situação do presidente Frederico Varandas nesta entrevista a Rui Santos na CNN Portugal na qual o Frederico Varandas confirmou que é candidato às eleições de 5 de março Triunfo sem espinhas do Sporting em Vizela com os Leões de regresso à melhor e habitual versão daqui a pouco a análise a exibição do campeão na última jornada Ora vamos avançar neste Raio X Sporting a nível desportivo e no que diz respeito à equipa de futebol os Leões de Rubén Amorim jogam com o Braga no próximo sábado depois da vitória em Vizela Miguel e eu pergunto como é que está o ânimo da equipa depois do regresso aos triunfos no campeonato recebendo aqui uma boa notícia a Rubén Amorim como recebeu no início desta semana a jovem já está integrado portanto já recuperou o que é que se pode esperar deste jogo? Acho que esperamos sempre a conquista dos três pontos mas para que isso aconteça sabemos que temos que trabalhar muito bem esta semana sabemos que temos que ser humildes e que teremos que dar ao jogo a tal intensidade que tanto o Carlos Fernandes como o Rubén Amorim já falaram que é necessária a esta equipa ou seja nós sabemos eu acredito que a equipa técnica também e acredito que os jogadores também sabem que só colocando essa intensidade e esse profissionalismo e esse esforço constante em campo conseguiremos conquistar os três pontos ainda para mais frente a um Braga ferido no seu orgulho e que vem com certeza para Alvalade com a missão de dificultar a vida na conquista dos tais três pontos que eu tinha falado mas acho que os jogos com o Braga se olharmos também para os últimos anos têm sido sempre grandes combates mas até porque o Braga continua a ter um dos grandes treinadores portugueses são tudo fatores que eu diria que tornam este jogo apetecível também espero seria ótimo vermos Alvalade cheia para receber este encontro porque também tem sido fundamental ver o apoio do público à nossa equipa e aos nossos jogadores nós quando fomos campeões tivemos o tal ano onde víamos muitas vezes esse apoio ou na estrada ou fora de hora agora temos a oportunidade de ver a equipa em campo e por isso acho que os esportinguistas deveriam unir e ir em força ao Alvalade e encher o estádio para sermos o décimo segundo jogador contra o Braga e este é Manuel um daqueles jogos enfim olhando para a realidade do futebol português um dos jogos mais interessantes para quem gosta de ver futebol para quem gosta de ver o Sporting quase que é obrigatório ir ao Alvalade no próximo sábado é verdade e os esportinguistas correspondem sempre quando a equipa precisa e gostam de ver a sua equipa e neste momento o Sporting também puxa para que o estádio os jogadores tenham demonstrado que querem o estádio cheio porque porque tem feito excelentes exibições o Braga o Braga é uma equipa há muito tempo que o Sporting não jogava com uma diferença pontual tão grande do Sporting de Braga como este ano mas isso não quer dizer nada o Braga pode ser enganador pode ser enganador eu conheço esta muito besta equipa do Braga o Carvalhal tem um sistema muito idêntico ao nosso é um treinador já com uma certa maturidade lançou um ponto de lança jovem que se movimenta muito bem trabalha muito bem na frente e depois por trás dele tem jogadores com uma criatividade muito grande como o Ricardo Horta e tem para o lado direito duas ou três alternativas mas eu penso que esta equipa do Braga vale pelo seu todo nos últimos tempos tem sofrido mais golos do que é normal não tem ganho mas isso pode os jogadores não podem não podem pensar que o Braga está mais fraco porque esta qualidade dos jogadores do Braga mantém-se a qualidade quer a nível individual quer a nível coletivo portanto vai ser um jogo difícil mas eu penso que o Sporting eu sinceramente eu depois do que vi eu não gosto de individualizar por setores mas há coisas que a mim dá-me gozo de ver a equipas que ganham não vai já Manuel que nós vamos mais à frente falar sobre o Vizelo sim sim não as equipas que ganham as equipas que ganham na luta no Grenze ganham mas a mim não me diz muita coisa agora aquelas que ganham com com classe com jogadas de gênio com triangulações com o trabalho feito do treinador esse é que me dá um gozo e é isso que o Sporting faz e tem feito muito bem não só esta época como na época anterior portanto o Sporting vai ter um jogo difícil e não pode facilitar mas penso que acredito que os jogadores estão avisados para isso eu conheço por aquilo que vejo e por aquilo que leio conheço muito bem o nosso treinador e o nosso treinador vai alertá-los para que tenha já o desejo que tivemos no único jogo em minha opinião que este ano que jogámos mal foi este e perdemos pontos ali em Famalicão mas isto acontece a todos acontece um mau jogo a todos mas é bom é bom eles não pensarem que o jogo está a ganhar antes de ser realizado João Ivenson pergunto também rapidamente para avançarmos este é um Sporting de Braga que tem vindo a mudar a face não é? muita aposta agora nos jovens da formação o Manuel falava aqui num deles em Vitinha e que quererá pelo que se diz reformular o seu plantel inclusive nesta janela de transferências é verdade o Vitória o Sporting de Braga tem tido aqui alguma aposta na formação principalmente no Vitinha que é o tal jogador jovem que já estava a barilhar também na equipa B e que foi subindo a pulso e que teve muito bem uma entrada nesta equipa mas também beneficia algumas lesões e esta equipa do Braga tem muitas lesões e os dois últimos jogos do Braga apesar de ser uma equipa muito perigosa e uma equipa de alguma forma tem um ataque com muita qualidade como o Ricardo Huerta por exemplo começando o jogador o melhor jogador da equipa dá uma grande distância ainda para os outros e que faz toda a diferença pelas assistências e golos que marca aposta sempre também numa reformulação e Carlos Carvalhal também tem essa capacidade de apostar também em jogadores jovens e ter sempre estratégias muito ofensivas pois defensivamente a equipa não está tão bem trabalhada como ofensivamente mas ofensivamente é uma equipa perigosa teve dois jogos na minha ótica o último jogo que perdeu bem contra o Marítimo eu creio que o Marítimo foi superior o jogo que foi malicão foi um jogo mais repartido mas lá está defensivamente a equipa ainda não está naquele patamar que se espera por uma equipa que luta se calhar por um bocadinho mais do que se espera do Sporting com o Braga no entanto como eu disse é uma equipa perigosa é uma equipa que justifica todos os cuidados e é uma equipa que o Sporting tem que ter atenção principalmente no processo de transição defensiva no momento em que perde a bola e no momento a equipa do Sporting com o Braga pode atacar a equipa do Sporting a baliza do Sporting portanto é importante perceber que neste capítulo o Sporting tem que ter muita atenção quanto à capacidade depois que a equipa tem defensivamente como eu disse o Sporting da forma como joga a velocidade que tem os jogadores quer nos dois corredores laterais quer no corredor central eu acho que o Sporting tem capacidade na minha ótica de levar aqui um bom resultado eu estou muito confiante na vitória pelas razões que enumerei mas lá está é um jogo de futebol tudo pode acontecer pode haver uma expulsão pode haver um jogador que escorrega pode haver uma lesão não sabemos até lá como é que estão as questões do Covid portanto são tudo questões que nós não podemos garantir a vitória desde já o importante é que estarmos focados ter a estratégia bem definida e como o Miguel disse é muito bem ter a casa cheia já para este Sporting do Braga para podermos apoiar a nossa equipe Casa cheia para a recepção do Sporting do Braga arranca a pleno vou pôr a segunda volta do campeonato com o Sporting para já Miguel pergunto também rapidamente com este objetivo imediato para já de anular esta desvantagem de três pontos para o Futebol Clube do Porto Sim isso diria que é o que é o objetivo imediato e antes de ainda de irmos falar deste início de segunda volta e do jogo contra o Vizela eu gostava de deixar aqui uma nota de algo que se passou nos últimos dias e que ao contrário de outros assuntos menores não ganhou assim tanto destaque por parte da nossa imprensa no dia 12 se eu não estou em erro o treino do Futebol Clube do Porto em conferência de imprensa disse que não estaria não teria urgência em contratar um novo central porque tinha que recuperar os seus que estavam lesionados entre os quais o Pepe no dia 16 o Futebol Clube do Porto jogou contra a Bessado como se sabe e o Pepe o experiente o esteio da defesa do Porto internacional português estava no banco o que é surpreendente para um jogador da sua qualidade com o resultado em 3-1 para o Futebol Clube do Porto a jogar contra 10 desde os 30 a 33 minutos e aos 65 minutos de jogo ou seja com o Porto a ganhar relembro vemos um Pepe mais jovem irritado reclamar de tal forma que foi amarelado nada disto seria muito estranho se o Pepe não tivesse magoado se não tivesse no limite dos cartões e se não se levasse o quinto amarelo no banco em bom português chama-se a isto chica espertice não há outra forma de caracterizarmos este comportamento ou seja é nós utilizarmos as regras para as contornarmos as dobrarmos e as utilizarmos a nosso favor que é colocando os jogadores era a mesma coisa que o Sporting agora no próximo jogo convocarmos o Pedro Porro para ele ir para o banco com uma lesão e aos 80 minutos o Porro ia dizer qualquer coisa levava o amarelo e limpava no próximo jogo isto são estratégias de chica espertice não há outra forma de falarmos assim e aqui não é uma coisa contra o árbitro nem contra nenhum árbitro pelo contrário o árbitro fez aquilo que tinha que fazer que foi amarelar o jogador eu relembro que numa destas tentativas chicas espertas já no ano passado na UEFA um jogador do Porto o Corona se não estou em erro forçou também o segundo amarelo só que chamemos assim o conselho disciplina da UEFA não o da federação que esse era o que deveria olhar para o que a UEFA fez e o que é que eles fizeram deram um jogo extra de castigo tão simples quanto isto porquê? porque as regras existem por alguma razão não é propriamente para nós arranjarmos esquemas e subterfúgios para as contornarmos e para acharmos que somos mais perto que os outros mas esta situação fez-me alguma espécie e como digo o Porto estava a ganhar 3-1 a jogar contra 10 desde os 30 e 33 minutos o que me fez ir ver outro dado daqueles estatísticos que eu gosto de ir ver cheguei à conclusão fui ver os minutos ou melhor pedi a uma pessoa para eu ver isso comigo que era para para serem mais olhos a ver e fui ver o que? fomos ver o total de minutos que o Futebol Clube do Porto jogou em superioridade numérica em 18 jogos até agora realizados é extraordinário que cheguei à conclusão que teve 290 minutos a jogar em superioridade numérica o que quer dizer mais ou menos que desses 18 jogos 3 foi em vez de ser 11 contra 11 eram 11 contra 10 e depois e o Sporting o Sporting teve 69 minutos acontece não é assim nada demais e especialmente é 4 vezes menos do que teve o Futebol Clube do Porto e eu isto não é mais uma vez não é qualquer crítica aos árbitros porque nós bem nos lembramos quando o estádio estava em interdício que havia aquelas molas que entretanto foram retiradas do Banco Futebol Clube do Porto onde eles saltavam dois, três metros sempre a cada lanço coitados tinham que estar sempre a saltar e a fazer essa pressão e por isso este tipo de comportamento e este tipo de pressão acaba por provocar nas outras pessoas digamos assim reações e por isso volto a dizer isto não é de todo uma crítica ao setor da arbitragem é uma crítica a este tipo de comportamento a nós não olharmos aos meios para atingirmos os nossos fins e daí do início do programa quando falavas da importância até do presidente se recandidatar da importância de nós termos ganho tudo mais tem a ver com estes valores e esta forma de estar um pouco diferente de estar no futebol e daquilo que historicamente nós olhamos para o nosso futebol e que em conversas de café digamos assim todas as pessoas dizem uma coisa eram para o futebol até com um certo desdém especialmente ou especialmente é a tal possibilidade do futebol português não é que está nas ruas da amargura mas estes estes episodiozinhos acabam por influenciar a perceção como nós temos do próprio futebol onde não pode valer de tudo não vale pôr jogadores maguares no banco para eles irem levar o quinto amarelo de propósito volto a dizer a UEFA não foi uma coisa enfim não foi uma coisa em Marte nem em Saturno foi uma coisa no planeta Terra e na Europa a UEFA ao ver jogadores agirem de certa maneira para tentarem limpar os amarelos assim de forma não correta e não por causa do jogo jogado a UEFA agiu e agiu explicando o que é que estava a passar curiosamente nós vemos estes episodiozinhos a passar-se e parece que está tudo a subir para o ar ligaram muito mais este fim de semana outros episódios se passaram que eu diria que não são tão graves como este que nós estamos aqui a falar que são coisas que pelo menos nos deveriam fazer pensar um pouco e deveriam nos fazer pensar qual é o futebol que nós queremos para Portugal e para o país Parece, Manuel que a Liga Federação que tem que estar atentas a este tipo de situação e que isto no fundo também põe em causa como dizia aqui o Miguel a imagem do futebol português isto é uma vergonha isto não é a primeira vez que este clube faz isto e mais não foi só o Pepe o Pepe foi para o banco para limpar os cinco cartões amarelos mas o Uribe eles estavam com medo perder o jogo estavam a ganhar 3 a 1 contra 10 jogadores desde a primeira parte e estavam com medo de perder o jogo e só ia dois minutos no fim é que o Uribe que levou o quinto amarelo e fez tudo para o árbitro o árbitro não lhe queria mostrar amarelo mas depois misturou o tempo misturado portanto o Conselho de Disciplina nestes casos se querem moralizar o futebol português e se querem equiparar o futebol português ao futebol inglês que é sério que é o futebol mais sério do mundo se fizessem isto no futebol inglês tenham a nítida sensação que eram castigados dois ou três jogos e portanto o Uribe devia ser castigado dois jogos e o Pepe a mesma coisa porquê? porque isto não se faz isto é uma má imagem para o futebol português e como tu disseste muito bem Miguel é chique expertise eles pensam que nós somos salões e que eles são mais espertos que todos esse é um dos problemas do Porto há muitos anos e ainda eu era jogador já eles tinham uma mania que eram os chicos os chicos espertos e portanto isto só faz de negrir a imagem do futebol português lá para fora porque isto é transmitido em direto para fora e toda a gente vê que isto é uma palhaçada Miguel quer-se acrescentar mais alguma coisa? o Manuel disse que não consigo acrescentar muito mais não é preciso estamos já a ficar sem tempo portanto se calhar passava aqui já a bola rapidamente ao Manuel para falarmos Manuel da exibição do Sporting em Vizela falando agora aqui de futebol puro e duro foi no fundo recuperar da identidade desta equipa a forma como ganhou em Vizela ou regressar aos padrões habituais de resto Rubén Amorim disse isso mesmo que a equipa foi mais intensa mais agressiva como é quase sempre era isso que eu ia dizer Miguel André era isso que eu ia dizer o Rubén Amorim definiu bem o que foi o jogo de Portugal o jogo do Sporting e de facto entrámos o Vizela entrou bem nos primeiros minutos mas o Sporting depois teve uma reação à perda de bola que não permitiu mais validades à equipa do Vizela portanto o Sporting pressionou perdiam a bola caiu em cima dois e três jogadores e depois quando a tinham jogaram com a tal circulação rápida da bola e depois do meio campo para a frente aconteceram aqueles dois golos que foram duas obras de arte como eu já frisei no início do programa foram duas obras de arte e para mim as obras de arte é a forma como por exemplo o Amorti do Sarabia para o o Bragança o Bragança a fazer o golo e a primeira jogada são os três homens da frente Paulinho conduz a bola tabela com Sarabia Sarabia amortece para Pote e Pote como ele sabe a colocar o pé a bola como ninguém portanto o Sporting fez uma exibição muito boa para é que agora antigamente quando o Sporting perdia um jogo as pessoas já diziam que o Sporting agora é que vai cair e agora já não dizem nós Sportingistas já não dissemos nós acreditamos que o Sporting não vai cair vai reagir e vai manter esta identidade que nos habituou durante muito tempo portanto desde que Rubino Amorim tomou conta do Sporting e aqui eu quero dar os parabéns ao Dr. Federico Varandas por recandidatar porque ele mais que ninguém merece é evidente que ele tem uma equipa formidável como ele referiu eu não quero os louros para ele quero os louros para a equipa e portanto eu acho que ele merece mais quatro anos para estabilizar de vez esta equipa do Sporting e para o Sporting não ser gozado como foi gozado há uns anos a esta parte por aqueles clubes que muitas vezes sabiam como é que ganhavam e depois gozavam com o Sporting que era sempre o terceiro classificado e algumas vezes o quarto vamos olhar para o ângulo habitual pelo qual olhamos para os jogos do Sporting a parte mais tática com o João Alivensa João Alivensa mais uma vez boa noite vamos então à tua rubrica do lance tático e hoje como vais nos começar aqui por falar sobre o posicionamento dos jogadores do Sporting na forma de atacar sobretudo e que foi particularmente visível nesta vitória em Vizelo Sim André dizer que o Sporting iniciou o jogo habitual 3-4-3 um 3-4-3 muito dinâmico como nós sabemos que opta muitas vezes por ser um 5-4-1 em momento mais defensivo um 5-2-3 quando a volta no adversário portanto há aqui algumas nuances que me tenho vindo a falar eu dou o destaque aqui principalmente para o Daniel Bragança que fez um jogo extraordinário e no final temos aqui um pequeno quadro com argumentados estatísticos que são importantes daquilo que o jogo que o Daniel fez mas destaque também no Nuno Santos e no Nuno Santos não é pelas questões estatísticas isto nós vamos avaliar não é propriamente um jogador que estatisticamente está muito presente no jogo mas é um jogador por aquilo que ele dá ao jogo e por ele proponderá-se que teve neste jogo em específico no corredor esquerdo ele e Mateus Reis Mateus Reis muito bem em suportar daí a tua pergunta de ser um jogador versátil porque é um jogador que joga a defesa central mas quando a equipa avança joga muito a lateral esquerda e no Nuno Santos fez o corredor todo e teve uma capacidade fantástica de se posicionar sempre no meio campo adversário não permitindo que o jogador adversário da equipa do Vizelo pudesse avançar os dois jogadores pudessem subir pudessem criar dificuldades mantiveram-se sempre recuados devido precisamente ao posicionamento do Nuno Santos o Daniel Bragaça é outro tipo de jogador foi um jogador que levou a bola por dentro o posicionamento desta vez dos jogadores do Sporting e ao contrário daquilo que é habitual nós vimos que o Sporting atacou muito ao contrário do que é habitual atacou muito mais vezes pelo corredor pelos corredores laterais do corredor direito do corredor esquerdo e aquilo que nós pudemos observar é que houve aquele comportamento diferente daquilo que são os três jogadores da frente do Sporting que ocuparam muitas vezes o corredor central à procura de espaço mas não tinham esse espaço devido ao posicionamento da equipa do Vizelo que não estava propriamente muito bem definido eu sei que temos uma imagem que espelha bem aquilo que é o mapa de calor o mapa daquilo que é a ocupação do jogo do Sporting como é que os jogadores do Sporting ocuparam e aqui nós temos ou seja o Sporting esteve muitas vezes no meio campo contrário principalmente dos corredores laterais a atacar e a criar situações de finalização nós vemos ali no corredor central principalmente onde se posicionava o Daniel Bragança o João Palhinha e muitas vezes os centrais que ocupavam aquele espaço para fazer a manutenção da posse de bola mas o ataque era evidente pelos dois corredores principalmente pelo Luno Santos e pelo Ricardo Jogai desta vez Pablo Sarabia teve uma importância fundamental também no apoio descaído muitas vezes para o lado esquerdo mas esteve muito posicionado também no meio e o Sporting teve muita dificuldade no jogo anterior desta vez e por isso o jogo foi muito feito pelos corredores laterais e por isso o Sporting conseguiu essa preponderância e porque o Vizela fechava muito o corredor central e desprotegia muito os corredores laterais e o Sporting aproveitou e bem e por isso eu destaquei muitas vezes eu destaquei ao início da partida o posicionamento do Luno Santos como sendo um jogador preponderante naquilo que foi a estratégia de equipa do Sporting porque veio desbloquear muito aquilo que era a construção e a criação de oportunidades pelo corredor esquerdo do lado direito de Jogai não foi tão acutilante mas também teve muitas ações porque Jogai tem um comportamento diferente Jogai é um jogador que joga no corredor mas flete para o corredor interior Nuno Santos é um jogador que joga muito aberto e obriga a equipa contrária a abrir e a linha defensiva a mais chá e a acompanhar portanto aquilo que nós pudemos observar foi precisamente este comportamento que os jogadores do Sporting fizeram que daí a preponderância no ponto de vista ofensivo temos também ainda uma outra imagem que espelha também um bocadinho daquilo que nós estamos a falar eu queria também destacar o ponto de vista estatístico é que o Sporting foi claramente superior criou mais situações de finalização teve mais posse de bola teve mais passo e profundidade depois o Sporting teve muito melhor do ponto de vista ofensivo que o Vizela mas já na primeira parte o Sporting já tinha sete ou oito remates já conseguidos e já tinha uma preponderância de posse de bola superior a cerca de 60% portanto o Sporting esteve claramente por cima do jogo os primeiros 10 minutos foram equilibrados a partir dos 10 minutos o jogo praticamente não teve história o Sporting podia e devia ter sido como o Ruben disse muito bem com o resultado de 3 ou 4 gols para destacar o homem do jogo na minha ótica foi preponderante naquilo que é o transporte a ligação entre os setores a criação de oportunidades a combinação entre Mateus Reis e Nuno Santos a capacidade dos jogadores de levar o jogo para a frente e vemos aqui Daniel Bragança dois remates um gol porque apareceu várias vezes na hora de finalização e eu destaco principalmente além dos números que nós temos aqui não vou elencar todos porque são visíveis mas eu queria destacar a eficácia de passos do Daniel Bragança 93% o Daniel tem de todos os jogos jogados esta época uma média de cerca de 90% de passos executados com eficácia o que significa que ele falha muito pouco de passo e ele faz muitos passos também em profundidade passos de retura passos de finalização e é um jogador que também defende muitas vezes dizem para terminar a minha análise desta vez a análise tática muitas vezes dizem que o Daniel é um jogador que não tem uma preponderância defensiva que é um jogador que acaba por não defender tanto os números que estão aqui são bem evidentes dos 12 duelos que o Daniel disputou venceu 10 teve 5 interseções e é um jogador que foi preponderante no processo defensivo também portanto olhando para aquilo que é o crescimento do Daniel não só ofensivamente mas também defensivamente esteve muito bem portanto este jogo foi claramente destacado pelo comportamento do Daniel pelo comportamento do Nuno Santos pelo comportamento global da equipa mas principalmente pela capacidade superior que o Sporting teve durante toda a partida que não deixou dúvidas da sua superioridade e o resultado é mais que justo e mais gols até poderiam ter sido marcados O Raio X jogo pelo João Olivença como sempre vamos também ao Raio X Arbitragem Arbitragem Pedro do Fábio Veríssimo que logo a abrir neste jogo teve um lance que mereceu alguns comentários uma entrada de Sebastiano Coates ao minuto 3 qual é que é o juízo que fazes deste lance? A bola faz um tackle para tentar recuperar e apesar de ainda tocar na bola acaba por atingir com um pisão o Schettini tratando-se de uma entrada negligente Fábio Veríssimo decidiu bem ao punir com o pontapé livre direto e advertir com o cartão amarelo o Coates Minuto 18 existe falta para pontapé de penalti de Mendes sobre Paulinho? Não portanto há de facto uma disputa de bola entre Mendes e Paulinho na área do Vizela o Paulinho cai mas na minha ótica Mendes consegue antecipar-se e quando Paulinho tenta chutar a bola atinge com a sua perna na zona eventualmente da canela a sola da bota do Mendes portanto creio que também aqui esteve bem o Fábio Veríssimo ao não assinalar qualquer infração deixar prosseguir o jogo Ao minuto 70 é justo o cartão amarelo a mostrar da João Palhinha por uma falta sobre Coffi? Bom eu diria que é um pouco um déjà vu esta situação portanto o Palhinha consegue jogar a bola acaba por ser Coffi que vai em carrinho a deslize na relva que com o joelho atinge a bota de Palhinha e acaba por se lesionar portanto má decisão neste caso de Fábio Veríssimo portanto não há infração do Palhinha muito menos para para cartão amarelo acaba de ser um lance idêntico a uma situação que tivemos o ano passado e que tanto a celeuma acabou por provocar Na altura no estádio do Bessa com o Boa Vista e era presidente de Fábio Veríssimo e era também João Palhinha os mesmos protagonistas ao minuto 75 é bem validado o golo do Sporting marcado por Gonçalo Inácio? Sim é bem invalidado portanto há um pontapé de canto a favor do Sporting após alguns matos ressaltos Gonçalo Inácio acaba por conseguir obter golo o árbitro assistente deixa o lance por seguir e no final levanta a bandeirola portanto há dois momentos de análise para eventual fora de jogo nesta situação no momento em que o passo é feito de Paulinho para Mateus Reis e depois de Mateus Reis para Gonçalo Inácio nas duas situações os jogadores encontram-se em posição irregular portanto boa decisão ao invalidar o golo por fora de jogo Ao minuto 90 existe ou não uma agressão de Rafael Guz sobre Nuno Santos? Eu digamos que nesta situação diria que o lance fica na fronteira entre o comportamento antidesportivo e a agressão portanto o entendimento do árbitro é que se tratou de uma situação de comportamento antidesportivo de uma provocação ou a resposta a uma eventual provocação de Nuno Santos portanto foi o entendimento do árbitro que não houve razões suficientes para se considerar conduta violenta portanto diria que este lance ficou na fronteira e aceita-se a decisão de Fábio Veríssimo Tem nota positiva ou negativa Pedro? Fábio Veríssimo O jogo acabou por não ser difícil não teve não foi um jogo de grande dificuldade com lances relevantes de análise difícil os jogadores não complicaram portanto nota positiva apesar daquele pequeno erro que mencionei nota 3 para Fábio Veríssimo Nota positiva trabalho positivo para Fábio Veríssimo neste Vizela Sporting estamos também a terminar obrigado Pedro este Raio X Sporting terminamos com mais uma distinção para um melhor do mundo que é do Sporting naturalmente Miguel Pedro Paulo Freitas uma notícia que é da semana passada já foi conhecida depois do programa da última segunda-feira também depois de uma época de excelência para esta equipa que foi campeã nacional venceu a Liga Europeia a Liga dos Campeões da modalidade e ainda a Taça Continental agora que é a superta a Taça Europeia Exatamente são os melhores dos melhores não é que estão no Sporting e a serem reconhecidos internacionalmente Eu acho que também para o Paulo Freitas já o tínhamos elegiado aqui no programa até porque ele teve a amabilidade e a simpatia de dar umas palavras à equipa de à equipa de futebol e à equipa liderada por Ruben Amorim e ver essa solidariedade já nos chamou a atenção e tivemos aqui algumas palavras já simpáticas digamos assim para o Paulo Freitas Acho que esta distinção além de justa é mais um motivo de orgulho para os Sportingistas que de facto vemos este sentido eclético do clube vemos que estamos a ser treinados pelos melhores e quando assim é acredito também que os jovens jogadores espalhados sejam de hockey seja de futebol seja de futsal por esse país fora olham para o Sporting com outros olhos e obviamente querem vir treinar com o Sporting e querem vir treinar com estes treinadores já tínhamos dado aqui os parabéns ao Nuno Dias e aos outros elementos do futsal obviamente também os nossos parabéns para o Paulo Freitas Mais um atleta mais um profissional do Sporting que é reconhecido a nível internacional melhor treinador do mundo de hockey em patins depois da época perfeita em 2021 e é assim que terminamos este Raios X Sporting agradeço ao Manuel ao Miguel ao João e também ao Pedro por terem estado aqui connosco mais uma vez não à segunda-feira mais uma vez na Sporting TV excepcionalmente à terça-feira obrigado aos quatro obrigado também a si por ter estado connosco Música